O domingo com a segunda Era domingo, era domingo Para ver se acontece alguma coisa nessa tarde de domingo A partir de agora, o seu mundo fica mais sonoro Prepare-se para curtir a maior variedade musical e animar a sua tarde No ar, o programa Mundo Sonoro Um programa diferente para pessoas diferentes Apresentação, Eric Carvalho e Rosiane Claudino Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um programa Mundo Sonoro Ao vivo nessa tarde gostosa de domingão Tudo bem com você? Tudo certo? Mais um final de semana, né? Chegou E nós estamos aqui para levar muita musicalidade aí para você Claro que você ajuda a deixar o mundo cada vez mais sonoro A gente agradece a participação de todos Muito obrigado desde já Pessoal já vai interagindo pelo nosso WhatsApp 991083315 Tudo bem aí com você? Vamos nessa, programa de hoje No dia 8 de abril de 2018 Termômetros marcam 31 graus agora aqui na Cidade Alto Que dia, hein? Tá quente, tá gostoso E a gente quer saber o que você tá fazendo O que você vai fazer nessa tarde e domingo Além, claro, de estar curtindo o programa Mundo Sonoro ao vivo aqui na 98FM Tá em casa, tá no trabalho, tá curtindo, tá almoçando Tá na sobremesa já, tá na piscina, tá na churrasqueira O que você tá fazendo? Conta pra gente Vai interagindo à vontade, viu? Programa Mundo Sonoro Conta com a sua participação Pode mandar mensagem de texto ou voz também Duas horas e cinco minutos Eu sou Eric Carvalho e ela também está aqui Ela que chega chegando Tô preparada Tá preparada? Boa tarde Oi, tudo bem? Tudo ótimo Joia, preparada pra tacar? Sempre Sempre, né? Não, mentira, gente E aí, quente, né? Que dia quente? Muito Muito quente, né? Que vontade de fazer o programa de dentro de uma piscina Que vontade, que vontade, hein? Ou numa praia, quem sabe É, então quem sabe, né? Bom, você vai interagindo a partir de agora A vontade aqui, a gente tá te esperando E claro que tem muita coisa legal pra rolar no nosso programa Vamos falar dos prêmios, então, aqui Ó, deixa eu mandar uma boa tarde A quem tá acompanhando a gente pelas redes sociais Nós estamos ao vivo aqui pelo meu Facebook, Eric Carvalho Pela fanpage da 98FM Apicarana também Você que acompanha, que espia a gente aí, tudo bem? Boa tarde pra você, obrigado Tô caracterizado aqui, né? Com boné e camiseta da festa Solidarize Música e Solidariedade Hoje vai ter o especial Solidarize O pessoal vai tá por aqui Mas deixa eu falar do sorteio de prêmios aqui primeiro Atenção, você participa pelas redes sociais Nós já postamos as fotos, a descrição dos prêmios Lá na nossa fanpage Programa Mundo Sou Nosso Se não curtiu, inclusive, vai lá curta a nossa fanpage, né? Passamos de duas mil curtidas Estamos bombando na parada Manda o seu nome e telefone aqui pelo WhatsApp também 991083315 Atenção, sorteio hoje de uma suíte luxo do Motel Monreale Três horas lá no Monreale Da loja brasileira, uma blusinha manga longa Hoje tá quente, né? Mas na verdade nós estamos no outono Período de meia estação Então cai muito bem uma blusinha manga longa Também do Guts Restaurante Uma chapa mista Aquela chapa deliciosa A foto tá lá na nossa fanpage É uma delícia, a galera adora Do Catarina Espetinhos Aquele combo delicioso, especial, né? Que o Catarina oferece pra você Inclusive manda um abraço pra todos, né? Toda a equipe lá A Mário, o próprio Catarina A Vera, o Pedro Enfim, toda a equipe Sempre atende com muito carinho Do Guts Restaurante Mandar um beijo lá pra Priscila Um abraço pra todo o pessoal também O Clebra, a Vanusa Nossos patrocinadores sonoros A gente adora eles E nós temos uma parceria muito legal Eles adoram presentear você também Do Catarina Espetinhos O combo é o seguinte Quatro espetinhos Picanha, medalhão de frango E pão de alho Mais um queijo Com chocolate ou doce de leite Mais um espetinho doce Também vem um chope Trezentos ml Ou refrigerante lata Legal, né? E da Festa Solidarize Dois ingressos Para a Festa Solidarize Mais dois bonés Igual esse que eu tô usando aqui Boné lindão, né? Lá no nosso Instagram Várias postagens A galera tá querendo muito Esse boné Tá usando Ajudando a divulgar a festa Isso é muito legal Então a gente agradece Aí o apoio de todos, tá? Bom, é isso aí Esses são os nossos prêmios A gente tá aguardando Então a sua participação Pode mandar seu nome e telefone Ficará torcida Às seis da tarde Sai o resultado Duas horas e oito minutos Vamos saber então Dos destaques de hoje Bom, agora na primeira hora No toque brasileiro Das duas às três da tarde Vamos falar de Carol Conká Que lançou o clipe Homenageando Sabotage Também tem alguns aniversariantes Que nós lembramos aqui No microfone sonora Às três horas da tarde Alguns aniversariantes Vamos lembrar também Lembramos dos vinte e quatro anos Sem Kurt Cobain Rihanna bateu recordes de vendas E se igualou a Whitney Houston Pois é Também tem nova música De Calvin Harris Com Dua Lipa Que foi lançada essa semana E claro, você vai curtir Aqui no Mundo Sonoro Às quatro da tarde O nosso momento sonoro E hoje Sempre tem algum especial Hoje o especial é Solidarize Música e Solidariedade Porque a festa Solidarize Já é sábado que vem Então menos de uma semana Se você não comprou O seu ingresso Garanto o seu ingresso Quanto antes Já está no segundo lote Você pode comprar aqui Na noventa e oito FM mesmo Ou na loja A Brasileira Garanto o seu ingresso E vai lá Você vai curtir muito rock Muito reggae Muita música eletrônica E vai praticar solidariedade Vai ajudar a ONG No Name Que é a ONG beneficiada Nessa terceira edição Da festa Solidarize E no nosso especial Nós vamos receber Alguns integrantes aqui Hoje ao vivo Batendo um papo com a gente Alguns integrantes Da banda Verde Tirassol Alguns DJs também Que farão parte da festa E vai ser muito legal Você vai curtir muito com a gente Vamos transmitir ao vivo Aqui também Pelas redes sociais E às cinco da tarde É com você A pauta musical aí É responsabilidade sua Viu? Qual som você quer curtir? Quer curtir mais rock Reggae Pop Axé Bolero Sei lá jazz Bossa nova Baião Setanejo Forró Fica à vontade Mundo Sonoro É variedade musical E a hora é sua Das cinco às seis da tarde A última hora do nosso programa É você que manda Duas horas nove minutos Seja bem-vindo A mais um programa Mundo Sonoro Um programa diferente Para pessoas diferentes Nessa tarde gostosa de domingo Obrigado pela sua audiência Pelo seu carinho Desde já O WhatsApp tá aqui Estamos online Nove Nove um zero oito Trinta e três Quinze Duas e dez Vamos lá então Começar o nosso primeiro quadro Toque Brasileiro Toque Brasileiro Muita música nacional Além de notícias do cenário musical brasileiro Toque Brasileiro O Toque Brasileiro começa agora Até às três horas da tarde Você curte muita música brasileira Nós trazemos aqui Dentro de todos os gêneros musicais Que nós temos aqui no Brasil Claro O nosso próprio samba Nossa própria bossa nova Mas todos os gêneros musicais São muito bem produzidos aqui Nós temos que valorizar Incentivar a produção Da nossa música brasileira Com certeza Bom Pra abrir o nosso programa de hoje Nós temos um som De uma galera muito legal aqui Eles tem um som muito bacana E abre o nosso mundo sonoro de hoje Se chama-se Fino Coletivo Minha Menina Bonita As duas e dez Tá no ar o mundo sonoro Oi, 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 oi